Música Desculpa o chiado de fundo, a cigarra decidiu gravar junto comigo E aí jovens, tudo bom com você? Meu nome é Paulo, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo divulgando servidores Se você quer que eu divulgue o seu servidor, deixa seu like, compartilha com um amiguinho E faz o seguinte, comenta aí seu skype e manda o IP do seu servidor que eu vou dar uma olhada Se for da hora eu divulgo, beleza? Antes de divulgar, eu vou dar uma explicação bem rápida aqui Não estou trazendo fé aqui nos slides porque desanimou, sei lá, se vocês quiserem que eu volto, eu volto Eu estou pensando em voltar, mas a galera já está muito forte E sei lá, mano Outra coisa, meu mouse estragou, mano, tá vendo? Eu estou clicando aqui com o mouse, mas deixa eu explicar para vocês Normalmente você clica com o botão esquerdo do mouse Eu não, estou clicando com o botão direito para bater Porque eu tive que inverter os comandos Vou mostrar aqui para vocês, ó Botão 2, que é o botão de defender, está para atacar Então está muito confuso Resumindo, é o troquei os comandos O botão de defender não defende muito bem Bom, aqui é o servidor de fútbol VP Muito bacaninha, mano Gostei demais do servidor Galera, deu o corte, esqueci até onde que eu estava falando Mas aqui Primeiro a gente vai mostrar as warps do servidor Isso aqui, mano, foi o que o Steph me deu Porque Como eu estou fazendo a série de divulgadores Os servidores, eles me deram os itens Me deram a tag para mostrar para vocês Eu não vou não precisar brincar com vocês, não Até porque o mouse parou Como que ele está ruim Como que eu estou falando Vou ter que, ah lá, voltou Beleza Aqui, galera Essa picareta é uma das menos OP E ela é eficiência 10, mano Então vocês imaginam Vou mostrar a potência dela na mina Galera, depois de muito, muito tempo Eu consegui ir na mina Eu pedi eles para eu mudar a minha tag Aqui, ó Mudaram a minha tag Opa, o cara está abrindo caixa Toma aqui, meu amigo Toma Presente do Stront Então, galera Essa aqui é a picareta full 10 Olha como que ela quebra o obsidian, mano Não se assusta, hein Uh, quebrou, mano Isso é o bicho mesmo, hein Doido Truco muito rápido, né O cara está abrindo caixa Perto de mim Está fazendo barulho Deixa eu abrir uma caixa também, vai Para o entretenimento da nação brasileira Vamos lá Vamos ver o que vem De bom, não vai ver nada, né, mano Mas não custa nada Eu abri Também, o servidor de rank up Então, eu quero ver Olha lá, vem o bloco de ouro Quero saber onde que eu vendo Minhas esmeraldas, sabe Será que eu consigo ir para o bloco aqui? Galera, desculpa se eu estou batendo Em vez de ponta, ligada Porque, tipo, como eu falei com vocês Eu inverti o botão do teclado Do mouse, no caso Porque está brigado Vamos lá Aqui eu vendo obsidian E aqui eu vendo esmeralda Do 12 mil Tipo, um, sei lá 10 segundos Então é bem OP mesmo Então, eu não sei como é que está o money top Será que é o money top que eu olho? Bom, o money top está com 1 milhão Então dá para você chegar no money top muito fácil Vocês viram como eu consegui dinheiro? Olha aqui, mano Vou pegar aqui bem rapidão Para vocês verem Obsidian não compensa pegar Se vocês não tiverem uma picareta igual a minha Mas vamos fazer o seguinte Tipo, sei lá Se vocês baterem 35, 40 likes Eu dou a minha picareta para vocês Bom, é... Aqui, mais, tipo, 15 esmeralda Dá o quê? Dá... Mano, dá 16 mil Então, tipo, é muito OP Muito fácil Então, galera De, tipo, esses servidores Espero que vocês curtam Joguem nele Mano, é assim Eu só bato 50 likes E eu dou a minha picareta para vocês Até porque eu tenho duas É, três Quatro picareta dessas, mano Então, a cada 50 likes Eu dou uma para vocês Dou, tipo Fala, galera Vou dropar uma picareta Pega e drop Deixa eu pegar Nossa, o cara veio voado Mas é isso, pessoal Espero que vocês curtam jogar o desenvolvidor É bem organizadinho mesmo Então é isso, galera Um abraço a todos Falou e fui